O Frio é Psicológico é um podcast da Ordem dos Psicólogos Portugueses, centrado nas carreiras em Psicologia. Aqui esperamos informar, entreter e inspirar psicólogos, ilustrando os percursos de carreira em Psicologia, através de conversas entre colegas. Como constroem os psicólogos os seus percursos profissionais? Como é que a sua prática profissional se cruza e influencia outros percursos profissionais? Neste podcast queremos discutir estas e outras temáticas associadas aos desafios de carreira de psicólogos na atualidade. Olá, o meu nome é Joana Almeida Monteiro e neste episódio vamos falar sobre a intervenção psicológica na liderança. Connosco temos dois colegas, dois psicólogos para conversar. Temos da nova geração a Marta Barbosa, colega psicóloga que se formou nas áreas de neurociências e Psicologia do Trabalho e Organizações. Já trabalha há sete anos num departamento de recursos humanos, numa empresa de software de gestão. Tem funções quer na concepção e implementação de processos de gestão de recursos humanos, mas também no acompanhamento de equipas em todo o ciclo de vida dos trabalhadores. E como colega mais experiente, temos connosco o Luís Antunes, psicólogo formado na área de social e organizações, também em gestão de pessoas e felicidade organizacional. Tem mais de 20 anos de experiência na área de recursos humanos, é docente e consultor. Também tem desenvolvido projetos na área de gestão de pessoas, experiência do colaborador e felicidade organizacional. Lançamos o desafio à Marta de preparar algumas questões que vêm em si então dar voz àquilo que muitos de nós podemos perguntar-nos sobre o que são as carreiras de Psicologia na área de trabalho e organizações, na gestão de pessoas, intervenção com líderes, e por isso é à Marta que vou passar a palavra que terá aqui, certamente, muito a questionar ao Luís e vamos dar início a esta conversa. Muito bem. Olá Joana, olá Luís. Antes de mais agradecer aqui à Ordem dos Psicólogos o convite, é um grande prazer estar aqui e poder conversar aqui um bocadinho com o Luís, um colega mais experiente e que tem aqui um percurso notável na área da Psicologia do Trabalho. Luís, e começava por te perguntar, porquê a Psicologia? Bom, bem, obrigado. Olá a todos também e obrigado Marta por estares aqui disponível para me fazer esta entrevista, esta nossa conversa. Obrigado Joana e à Ordem dos Psicólogos também pelo convite. É um prazer estar aqui. Bem, porquê a Psicologia? Eu, na verdade, a Psicologia é algo que não era uma decisão que eu tinha logo daquelas de que nós somos crianças e a Psicologia veio um bocadinho no secundário, no décimo primeiro ano, onde eu tive uma disciplina de Psicologia. Acho que o professor influenciou-me de tal maneira que eu gostei tanto da disciplina, do tipo de trabalhos que fizemos, que motivei muito logo pela Psicologia do Trabalho e das Organizações e foi esta área que eu decidi seguir, mesmo quando entrei na faculdade, já tinha aquela... Já sabias que seria essa área. Já, já sabia que seria essa área. Ok, muito bem. Luís, para quem não te conhece de todo e também para quem não te conhece assim tão bem, qual foi o teu percurso profissional até aqui, de uma forma sucinta? De uma forma sucinta comecei por ser consultor de recursos humanos. Então, primeiro fiz o estágio curricular que foi numa empresa de chocolates. Acho que é sempre bom começar uma empresa de chocolates. Acho que é motivador. E eu era muito magrinha, portanto, logo naqueles sete meses de estágio eu ganhei logo ali uns quilos. Era uma empresa que na altura chamava-se FM, mas é a Mars, é a Chocolates Mars, portanto, com chocolates à descrição, foi um belo estágio. Muitos benefícios incluídos. Muitos benefícios incluídos, não é? Muitos mesmo. E depois trabalhei na área, fiz um estágio profissional na área do Executive Search, onde tive também alguns meses. Depois tive cinco anos, aliás, sete anos em duas empresas de consultoria, muito na área do recrutamento e seleção, formação, gestão do capital humano, estudos salariais. Mas foi sistemas de avaliação de desempenho, planos de comunicação, portanto, toda essa área. Depois resolvi passar, como se costuma dizer, quando estamos no lado da consultoria, passei para o lado do cliente. E quando passei para o lado do cliente, fui para uma seguradora, até em Lisboa, que é a Alianza, a Companhia de Seguros Alianza, onde fui responsável do Departamento de Formação e Desenvolvimento. Foi, assim, uma área completamente nova para mim também, embora eu como formador, mas não como gestor de formação. E estive lá durante alguns anos. Depois fui para o Banif, para o Banco Banif, onde passei pelas áreas todas, desde a área da gestão da formação, a área de cultura e valores, gestão de talento, recrutamento e seleção, a área administrativa de pessoal, que naquela altura foi muito nova para mim. E que também foi um desafio importante, numa altura em que apanhou a crise financeira, em que o banco estava em reestruturação, e foi também um grande desafio. E depois fui para a assinância de... onde estás agora? Para um concorrente. Para um concorrente, para um concorrente onde a Marta trabalha, onde eu já não trabalho. Tive os últimos sete anos na PHC Software, uma empresa de software de gestão. E gostei muito também de estar na PHC. Foi um desafio muito interessante, como diretor de recursos humanos. onde fizemos a empresa crescer bastante, quer do ponto de vista de dimensão, seja de faturação, seja de clientes, mas também do ponto de vista de recursos humanos, com o desafio de colocar a empresa entre as melhores empresas para trabalhar, entre as empresas mais felizes. E isso foi para mim um desafio, talvez assim, o dos maiores desafios que tive nos últimos anos foram esses sete anos. Hoje sou, depois resolvi seguir, porque estou a desenvolver alguns projetos pessoais, além de ser consultor, docente universitário, e também consultor em várias empresas, também estou a desenvolver um projeto pessoal de empreendedorismo. Mas não digo, depois quiser saber perguntas. Ok, ok. Olha, Luís, como te dizia, eu já tinha-me cruzado aqui com o teu perfil online, na altura da PHDC, porque realmente houve ali uma altura em que o Departamento de Recursos Humanos, as práticas de recursos humanos tiveram grande visibilidade, e eram para mim uma referência e um caso a seguir. Por isso, fico muito contente por te conhecer agora pessoalmente. Luís, muitas das funções, muitas das áreas de gestão de recursos humanos que mencionaste aqui no teu percurso, muitas dessas funções são desempenhadas por não-psicólogos, como sabes, em muitas organizações. Na tua opinião, qual é a diferença entre esta função, nos vários processos em que pode atuar, qual é a diferença entre ela ser desempenhada por um psicólogo e por um não-psicólogo? Muito bem. Olha, obrigado pelas tuas palavras e fico contente que a minha concorrência também, e nós também estávamos atentos à primavera, posso dizer, também pelas práticas. Olha, a começar pelo vosso edifício, que é icónico, não é? Eu, quando vou a Braga, vejo sempre um edifício por fora. É verdade. Não tive a oportunidade de estar por dentro. Olha, sobre as diferenças de facto de ser um psicólogo ou não-psicólogo dentro das empresas, eu diria que hoje, dentro das empresas, a verdade é que nós, enquanto psicólogos, muitas vezes temos que ser, no verdade, um bocadinho os advogados do papel dos psicólogos dentro das organizações. As organizações usam a sua nomenclatura interna, técnico de recursos humanos, técnico de recrutamentos, doutor de formação, diretor de recursos humanos, responsável da área, esta área ou daquela, mas há algumas das responsabilidades que eu diria que são muito exclusivas daquilo que é o psicólogo dentro das organizações. Nomeadamente, quando falamos na área da psicometria, da avaliação psicológica, onde falamos na utilização de testes certificados e dar um parecer com base em testes, sejam eles de avaliação, testes de aptidão, testes de personalidade, esse tipo de, todo tipo de avaliação. E aí, esse é o papel que muito que os psicólogos, que nos pode distinguir dentro das organizações e que nos dá aquele papel que é relevante e que é diferenciador face às outras pessoas com quem trabalhamos, na área da gestão de recursos humanos e na área da sociologia de trabalho, temos muitos colegas dessas áreas. Por outro lado, o facto de sermos especialistas em comportamento humano ajuda-nos muito também a olhar de uma forma muito holística àquilo que são os nossos colaboradores, nas nossas equipas. Perceber que, por trás daquele comportamento, existem outros aspectos que temos que olhar de uma forma diferente. E acredito que os outros profissionais que têm ótimas qualificações nas suas áreas, até do ponto de vista técnico, do ponto de vista legal, mas muitas vezes essa sensibilidade de ver que por trás há ali um conjunto de aspectos... De fatores que estão na origem de determinado comportamento, de determinado output. Exatamente, é isso mesmo. E isso é um papel que os psicólogos, dada a sua formação e a sua experiência, têm uma sensibilidade diferente e, na verdade, tiveram formação académica diferente para isso. E isso é talvez um dos fatores mais distintivos, mais do que o aspecto dos testes, etc. Eu diria que é um dos aspectos mais distintivos, é que é o psicólogo que está naquele papel e não o técnico de recursos humanos. E por ser algo mais subtil, se calhar também às vezes é mais difícil para um psicólogo numa fase inicial de carreira também ter essa afirmação de conseguir não só tornar claro para si, mas veicular para uma organização a mais valer de ser psicólogo em determinadas funções, digo eu. Certo, e a minha questão seguinte vem um bocadinho na sequência dessa ideia, que é, Luís, perceber-se ao longo do teu percurso a tua formação em psicologia se foi valorizada como distintiva, como um selo de qualidade do teu trabalho, ou não, ou até, pelo contrário, estigmatizada, ou então apenas vai ignorada, digamos assim. Qual é o teu feedback sobre isso? Acredito que também tenha evoluído ao longo dos anos, uma vez que já trabalhas há bastante tempo. Sim, eu penso que isso, de facto, ao longo da nossa carreira e da minha carreira tem tido esse impacto. No geral, o facto de ser psicólogo tem-me dado uma mais-valia e, na verdade, ajuda um bocadinho nestes aspectos mais comportamentais e isso é valorizado dentro das organizações. Ele está a falar enquanto psicólogo e não enquanto técnico de recursos humanos ou responsável de uma determinada área, e isso é importante. A psicologia, uma vez na faculdade onde estudei, no ISPA, houve um congresso que se chamava de, como é que era? Porque há aquele provérbio que é, de psicólogo e de louco todos os tempos de um pouco, e aquilo chamava-se de psicólogo e de louco todos temos um pouco, era assim o nome do congresso. Isto a propósito de que a linguagem da psicologia é a linguagem das ciências humanas. É uma linguagem menos hermética do que das ciências atuariais ou da física quântica, para dar-se exemplos mais estranhos. E isso dentro das organizações, muitas vezes, o que acontece é que pode exatamente fazer com que a linguagem que nós utilizamos seja uma linguagem mais comum ao ser humano e, portanto, as pessoas tendem a dizer, ok, não valorizo tanto o facto de ele estar a dizer desta forma ou daquela porque a linguagem é a linguagem mais comum. Mas, o que eu senti nas organizações onde trabalhei, seja na área da consultoria, seja depois nas empresas onde trabalhei nos departamentos de recursos humanos, senti que o meu papel de psicólogo era muito valorizado quando fazia aspectos mais de diagnóstico relacionado com esta questão do comportamento, ou porquê que tínhamos que trabalhar, ou tínhamos que desenvolver um programa de coaching para esta pessoa, ou para... e porquê que o tínhamos que fazer desta forma, ou quando eu quis, por exemplo, na minha última empresa, aplicar o questionário de riscos psicossociais, o COPSOC, e o porquê de o fazer, ou, posso dizer, ou o porquê de utilizar testes certificados, que têm um custo e que é uma questão ética e ideológica, e porquê que devem ser usados daquela forma e porquê que são importantes. E isso nunca foi colocado em causa, esse meu parecer, vá, exatamente porque tinha essa chancela de ser psicólogo e isso, de certa forma, se sustentava o que estavas a dizer e a propor. Muito bem. Olha, Luís, para eventuais psicólogos mais júniores do que eu, porque eu já não sou assim tão jovem como a Joana estava a fazer parecer, que ainda não têm uma ideia muito concreta do que se faz nesta área, consegues aqui dar dois, três exemplos daquilo que se considera avaliação e intervenção nesta área das organizações? Ok. O que é que os psicólogos, do ponto de vista da intervenção? E da avaliação. E da avaliação, exatamente. Então, olha, se calhar agarro logo no último aspecto que falei da saúde mental. Hoje é um tema que virou na comunicação social moda e ainda bem, não é uma moda, é um assunto que sempre foi um assunto muito premente dentro das organizações e este é logo um aspecto importante que os psicólogos têm de ter em conta e na intervenção organizacional, que é o aspecto da saúde mental. O diagnosticar e o acompanhar é muito importante dentro das organizações e a saúde mental e a ordem dos psicólogos têm feito um ótimo trabalho a esse nível na promoção da saúde mental, do bem-estar, do well-being dentro das organizações. Esse é logo um dos campos na área da intervenção organizacional que nós, enquanto psicólogos, podemos ter nas organizações e é importantíssima de identificar os fenómenos de burnout, de toda a pressão que existe do ponto de vista de trabalho, de objetivos, ciclos de desenvolvimento cada vez mais curto, com metodologias muito mais agile, muito mais transformadoras e já funcionamos por ciclos trimestrais e não por ciclos anuais. E nós que somos do mundo do software sabemos o que é que é a pressão, seja do ponto de vista de recrutamento, de desenvolvimento, de lançar novas aplicações no mercado ou novas versões, e toda essa pressão. E, portanto, a saúde mental, se sempre fez sentido, hoje ainda faz mais. Este é logo um primeiro área de intervenção. Uma segunda área de intervenção tem a ver com a captação de talento. Quando nós falamos em captação de talento, falo muito em todo o processo diagnóstico, seja do ponto de vista de testes psicométricos, seja do ponto de vista de personalidade, do acompanhamento da integração. Sabemos que um fenómeno de entrar dentro de uma empresa é dos fenómenos que provoca mais ansiedade nas pessoas. Há três grandes fenómenos que provocam ansiedade nas pessoas. A morte de um familiar, a uma mudança de cidade e a mudança de emprego. São três fenómenos importantes. E, muitas vezes, nas empresas, e nós, quem trabalha nas organizações hoje com a dificuldade que há de recrutamento, muitas vezes recebemos pessoas que não só mudaram de cidade, como mudaram de emprego. E, portanto, são dois fenómenos que provocam ansiedade. Até de país, hoje em dia, não é? Até de país. É verdade, até de país, não é? E, provavelmente, temos hoje uma comunidade brasileira enorme entre as empresas. Este papel de intervenção organizacional que o psicólogo tem, não só no processo de seleção do ponto de vista de testes psicométricos e toda essa componente, como também no processo de acolhimento e integração, que sabemos que o grande sucesso é. Os primeiros três meses são essenciais na boa integração. Portanto, criar aspectos com um bom efeito de tribo dentro da empresa, garantir que os colaboradores são acompanhados, garantir que temos um acompanhamento de, seja do tipo de estrutura que a empresa tem, de HR Business Partner, ou de acompanhamento do gestor de recursos humanos que acompanha e é responsável por aquela pessoa. Este é um aspecto muito importante e que, do ponto de vista da intervenção organizacional, também tem aqui um grande relevo. Este era o segundo ponto que... E é um excelente exemplo, porque, realmente, o onboarding, a integração, para mim, é dos processos mais importantes dentro de uma organização. E, por vezes, é um bocadinho desvalorizado. Assume-se que, portanto, a pessoa entra, tem um computador, tem um caderno, uma caneta, vai conseguir começar a trabalhar. Não, ela precisa de receber muita informação, recebê-la de uma forma organizada, ter, pelo menos, uma pessoa na equipa que, proativamente, lhe dê apoio e não só reativamente. E os recursos humanos têm o papel de planear tudo isto, garantir que tudo isto acontece e estar mais na reta guarda a acompanhar este processo. Por isso, foi um excelente exemplo. Isso é um dos exemplos do trabalho que desenvolves, Marta? Podendo-te agora fazer um pouco essa partida. Sim, sem dúvida. Como explicavas há pouco, Joana, eu faço, no fundo, acompanhamento das equipas em todo o ciclo de vida, desde, portanto, o recrutamento. Há uma necessidade de recrutamento, fazer todo o processo de divulgação, entrevistas. No processo de seleção, existem vários formatos. É o formato de entrevista, o formato de testes também psicotécnicos, que é muito importante em determinadas funções, particularmente. Depois de selecionada a pessoa, cabe-me a mim planear o onboarding dessa pessoa. Nós chamamos onboarding, que é um período que temos estipulado como seis meses. Ok? E esse onboarding tem uma parte que é executada por recursos humanos, em que colocamos a pessoa a ter um conjunto de sessões com as áreas-chave da empresa, para apresentarmos aqui a estrutura da empresa, o modo de funcionamento, a cultura, os valores. E depois, designamos uma pessoa na equipa, ao qual chamamos padrinho, que é, tem aqui a missão escrita, mandamos a esse padrinho qual é a sua missão, as principais pontos, as suas principais responsabilidades. E esse padrinho vai, então, acompanhar o dia-a-dia do colaborador. Os business partners, que é o meu caso, fazemos depois acompanhamentos, fazemos ao primeiro mês, terceiro mês e sexto mês, sabendo a pessoa que, nos intervalos, obviamente, tem aqui este ponto de contato para tudo aquilo que precisar. Isto é, desculpa, Joana, ia só dizer, esta é uma excelente prática e é um bom exemplo de uma excelente prática. Nós sabemos que um colaborador decide, 33% dos colaboradores decidem se ficam ou não numa empresa nos primeiros 90 dias, não, à volta de três meses, decidem se ficam ou não na empresa. Portanto, garantir que estes primeiros 90 dias, estes primeiros três meses, recorrem bem, é essencial dentro de uma organização, se queremos ter sucesso. Que representam uma boa experiência, não é? Porque a experiência nunca pode, na meu ver, não é mais ou menos, a experiência ou é boa ou não é boa. e para ser boa tem que ser planeada e tem que ser pensada, não pode ser deixada aqui ao acaso. Pois é, e de uma forma completa, não é só o gostar do trabalho, das funções em si, mas do sentir-se integrado, a tal questão da tribo que o Luís estava a mencionar, portanto, a experiência como um todo, como o objetivo que a pessoa se sinta, de facto. Nessas tais conversas de acompanhamento que faço, eu pergunto sempre à pessoa como é que ela, que pontos positivos e menos positivos identifica em três níveis, na integração na função, ou seja, do ponto de vista mais de conhecer as tarefas, as ferramentas, não é? Ter essa autonomia, a integração na equipa e a integração na empresa, não é? Porque é muito, não basta a pessoa perceber que já tem alguma autonomia naquilo que é a sua tarefa, o seu quadradinho de contributo para a empresa, é importante ela perceber porque é que aquela equipa existe, qual é o contributo da equipa para o todo, o que é a empresa, quais são os valores da empresa, identificar-se com esses valores e, por fim, sentir que pertence, não é? Todos nós precisamos de sentir que pertencemos aos lugares onde estamos e passando a nós um teste da nossa vida no trabalho é muito importante sentirmos que pertencermos e o papel dos recursos humanos e especificamente aqui de alguém que tem esta sensibilidade creio que é muito importante. Conhecer esse ecossistema, não é? Sim. Pensando no modelo de Brofenbrander, temos aí as dimensões todas. As várias camadas, é isso mesmo. Mesmo, mesmo. E o propósito, não é? Marta, estás a falar muito do propósito da empresa. Qual é o meu propósito? O propósito desta empresa para mim? Deu na equipa? Deu na empresa? Este ecossistema todo onde eu estou integrado? E se isto faz sentido? E, de facto, esse acompanhamento é esse? Na minha vida e na minha carreira. Sim. Porque se não houver essa identificação e esse sentimento de pertença, na verdade, não há uma conexão emocional, não é? Entre o colaborador e a empresa e, por isso, nem a sua produtividade vai estar potenciada ao máximo, nem a sua retenção, não é? A médio e a longo prazo, não é? Ou seja, vai estar mais suscetível de uma eventual saída. Muito bem. Luís, agora imagina o seguinte cenário. Um psicólogo das organizações encontra-se com um CEO para uma reunião. Hoje em dia, como é que isto ocorre? Corre bem? Corre mal? O que é que tem que acontecer para correr bem? Tendo em conta que são perfis que falam linguagens muito diferentes à partida. O que é que tu imaginas? Olha que pergunta tão engraçada é essa. Bem, eu diria que se calhar com a maioria dos CEOs pode não correr tão bem. No entanto, depende muito da capacidade e da habilidade que o próprio psicólogo organizacional tem quando falar com o CEO. E essa habilidade passa porquê? por demonstrar como é que aspectos ligados ao bem-estar, à felicidade organizacional, ao engagement, ao compromisso com a empresa, ao viver o propósito, como é que isso se traduz do ponto de vista de resultados para a empresa, no fundo, para os colaboradores do ponto de vista do bem-estar, mas também do ponto de vista de produtividade e de resultados para a organização. Eu penso que a habilidade que o psicólogo organizacional tem é conseguir não, sem perder a sua essência, a sua linguagem, conseguir adaptar-se à linguagem do CEO e demonstrar-lhe que ele só tem a ganhar do ponto de vista de produtividade de resultados, no fundo, da conta de resultados da empresa no final do ano do ponto de vista de resultados financeiros e não sejamos ingênuos, as empresas têm que dar lucro, vivemos numa economia de uma economia que tem isso como objetivo, tem que dar lucro e o psicólogo organizacional tem a grande vantagem de tudo o que ele faz ou muito do que ele faz tem um resultado positivo do ponto de vista da empresa, de ternura, de rotatividade, de resultado financeiro, sabemos que hoje pessoas que se sentem bem, pessoas felizes, produzem mais, ficam mais tempo nas empresas e também trazem melhor ambiente e mais produtividade, portanto, essa é uma grande vantagem e é um grande argumento que o psicólogo organizacional tem quando tiver essa conversa com o CEO. O psicólogo tem que ouvir este podcast. já estão abertas as inscrições da 5ª edição Prémios e Selos Locais de Trabalho Saudáveis. Esta iniciativa visa reconhecer e distinguir as organizações portuguesas com práticas de gestão promotoras da segurança, bem-estar e saúde no local de trabalho. Para candidatar a sua empresa ou organização, tem apenas de seguir três simples passos. No site Mais Produtividade encontrará toda a informação que necessita, simples e acessível. Ao entrar no portal, tem imediatamente disponível informação clara sobre a origem e propósito da iniciativa. Seguidamente, recomendamos leitura atenta do regulamento, assim como a checklist disponibilizada. Aí, poderá confirmar se reúne todos os elementos necessários para a candidatura da sua organização. No final, basta responder a um breve questionário e submeter. Todas as candidaturas serão aceitos entre as datas de 15 de janeiro a 24 de fevereiro de 2024. Sem dúvida, é isso mesmo. Muitas vezes, o CEO tende a considerar que a base para chegar aos seus resultados são coisas como a tecnologia, como as ferramentas internas que estão a ser usadas, enfim, aqui um conjunto de variáveis mais materiais ou técnicas, quando, na verdade, a base de tudo, na base da pirâmide, estão as pessoas. Por isso, se potenciarmos isso, tudo o resto, em consequência, vai ser potenciado. Muito bem. Luís, na tua experiência, quanto é que tu trabalhaste com líderes diretamente versus colaboradores diretamente? Como é que foi essa tua divisão e como é que tu vês os líderes nesta analogia? Vê-los como um veículo do trabalho do psicólogo das organizações ou como o destino final? Olha, eu acredito muito que, do ponto de vista de colaboradores e eu, sobretudo, nas minhas últimas funções, eu olho para os líderes como uma peça essencial dentro das organizações. Nós sabemos que as pessoas não deixam empresas, não deixam organizações, deixam líderes. E o primeiro ponto de trabalho, e eu nas empresas onde trabalhei, sempre tivemos essa preocupação, sempre criei academias de liderança exatamente para trabalhar todas estas componentes mais comportamentais, não só técnicas, mas também comportamentais dos líderes, como delegar, como dar feedback positivo, como dar feedback melhoria, gestão de conflitos, todas estas componentes, porque a verdade é que os líderes são peças essenciais. E o meu papel nos últimos anos foi muito de garantir que os líderes estavam alinhados não só do ponto de vista de valores, de competências de liderança que eram importantes para a empresa e porque sabíamos que eles tinham um papel essencial e por isso introduzir um sistema de avaliação de desempenho que tenha não só a autoavaliação, a avaliação hierárquica, mas sobretudo a avaliação de bottom-up, ou seja, a avaliação de líderes, foi essencial para diagnosticar quais eram as áreas de liderança que precisavam ser melhoradas em cada líder. e isso fez com que se conseguisse desenvolver programas de desenvolvimento, programas de liderança para trabalhar aqueles líderes, mentoring, coaching, counseling, que foram tudo programas que se foram desenvolvendo ao longo do tempo e que hoje as empresas utilizam muito e ao longo da minha carreira sempre tive essa preocupação de, de facto, trabalhar muito os líderes. Os colaboradores por via dos líderes, naturalmente, mas também nesta figura de business partner, Marta, e que representas tão bem, também de garantir que não só há um acompanhamento da parte dos líderes, mas que a equipa de gestão de pessoas, a equipa de recursos humanos também faz esse acompanhamento, que há o gestor de clientes lá dentro dos recursos humanos e que garantem que aquele colaborador é acompanhado não só pelo seu líder, a candidatura da formação e a preparação toda, mas também a equipa de recursos humanos na reta guarda faz esse acompanhamento. Porque eu acredito muito que o primeiro gestor de pessoas é o líder, não somos nós enquanto recurso humano, não é? Portanto, nós temos que dar todas as ferramentas e competências àqueles líderes e temos que ter a coragem de dizer, olha, tu és muito bom técnico, mas nós fizemos um erro de casting. Mas não és bom líder ou és melhor técnico do que líder. É, e vais ser mais feliz como líder e as pessoas que trabalham contigo vão ser mais felizes quando tu voltas a ser técnico. A propósito disso, implementamos na primavera um conceito que me parece muito interessante para casos como esse que é quando nós queremos promover alguém a líder internamente, consideramos que existe alguém com potencial para esse cargo e se a pessoa tiver esse interesse nós fazemos uma avaliação psicotécnica para identificar as áreas que para uma função de liderança aquela pessoa em particular deve desenvolver mais porque não lhe são tão naturais e depois temos um período de seis meses que chamamos de trial de liderança que é no fundo um período experimental que permite quer à própria pessoa testar se se identifica realmente com a função quer à empresa perceber se realmente aquela pessoa tem vocação e perfil para líder e no final tomamos em conjunto uma decisão se correu bem a pessoa mantém-se na função se não correu bem para pelo menos uma das partes então revertemos a decisão com toda a naturalidade porque esta política está perfeitamente comunicada internamente então não seria uma surpresa para ninguém e creio que este conceito até alivia estes novos líderes convidados porque têm a oportunidade de no final dizer olha obrigada por esta oportunidade gostei muito da experiência mas afinal quero voltar a ser técnico porque ser líder é um papel com uma enorme responsabilidade e que exige aqui um conjunto muito diverso de competências e não há problema nenhum em não ter esse conjunto de competências ou simplesmente não ter a vontade de exercer essa função e que não tem mal nenhum que não tem mal exatamente as pessoas pensam que sim e antes de termos esta figura de período experimental as pessoas depois de convidadas ficavam na função e tipicamente ficam durante muitos anos mesmo que elas próprias já não se identifiquem com a função ou mesmo que seja reconhecido por pares e por até subordinados que a pessoa não tem o perfil ideal para por isso nos últimos anos conseguimos evitar ou minimizar essas situações muito bem Luís da tua experiência destacas assim algum episódio alguma situação em que a tua intervenção com líderes foi particularmente desafiante ou impactante depois no resultado pretendido estou a pensar por exemplo nesta altura da pandemia em que de um dia para o outro as equipas foram para casa os líderes não sabiam obviamente gerir equipas 100% remotas isto é um exemplo que me lembro não sei se tens assim outro ou se concordas com este olha sim eu acho que tenho alguns exemplos que senti que na minha carreira eu e a equipa porque estas coisas nunca são nós nunca fazemos sozinhos nunca trabalhamos sozinhos ou quase nunca trabalhamos sozinhos e houve vários momentos desses a pandemia foi de facto um aspecto durante a pandemia nós tivemos a preocupação de dar formação aos líderes como liderar remotamente onde demos não só um conjunto de formação e de metodologias de acompanhamento de follow up de como começar o dia como terminar o dia os pontos de contato com os colaboradores e isso teve toda toda a importância não só até do ponto de vista de acompanhamento mas sobretudo diagnóstico de situações de saúde mental e isso foi muito relevante na forma como trabalhámos outro aspecto importante que eu trabalhei na minha vida na altura da crise financeira eu trabalhava no banco no Banívio como já falei e também tivemos ali um aspecto importante que foi numa altura em que tivemos que fechar 200 agências e portanto estávamos a falar de muitos colaboradores com quem tivemos que negociar um a um não fizemos nenhum despedimento coletivo fizemos uma negociação um a um o que foi muito respeitoso pelas pessoas e a maioria dos processos correram muito bem porque de facto fomos ao encontro daquilo que eram as necessidades das pessoas e como é que podíamos ajudar aquelas pessoas a voltar ao mercado de trabalho e nessa altura trabalhámos também com alguns líderes na forma de comunicar de estar com eles no fundo num momento tão delicado da vida das pessoas tão sensível como é que o papel dos líderes poderia ser importante para acompanhar aquelas pessoas para que elas não sentissem que a empresa já não contava com elas mas tratá-las com dignidade com respeito até ao último dia e isso o nosso papel e o meu papel foi importante para ajudar a esse processo de dignificação do processo de saída que é um processo muito delicado sobretudo quando falamos em rescisão que era o caso claro ainda por cima num contexto de crise em que todo o cenário económico seria difícil no pós-saída para todas essas pessoas e com mais de mil rescisões não é fácil porque já não temos muito tempo para conversar e colocar uma questão a ambos se cada um poderia identificar três competências que consideram essenciais para um psicólogo que trabalhe na área de gestão de recursos humanos e em específico com lideranças assim três competências para os colegas que queiram fazer carreira nesta área a desenvolverem Luís queres começar? Começa a começar podes começar tu que eu já falei muito ok então diria pragmatismo rigor e consistência consistência na atuação boa tornaste a minha vida mais difícil devia ter ficado com a palavra mas estava a pensar confiança o papel do psicólogo nas organizações a confiança é essencial confiar em nós eu costumo dizer que o nome do meio dos recursos humanos é confidencialidade que é esta dualidade de gerir entre as administrações ou entre a direção de topo da empresa e os colaboradores e os... Qual é a fronteira qual é a fronteira o que é que eu devo dizer ou não devo dizer o que é que vai ajudar o colaborador o que é que ajuda a empresa tanto a confiança e a confiança juntava à ética que no fundo depois vai buscar um bocadinho isto toda esta componente ética e deontológica que o psicólogo tem que ter e depois a resiliência porque a resiliência é das competências mais importantes num mundo que está constantemente em mudança onde nós temos sempre projetos em cima da mesa para desenvolver onde há sempre um conjunto de desafios de coisas a fazer a resiliência ou não desistir perante as adversidades é das... Eu também não diria que era só do psicólogo mas que toda a gente a resiliência hoje em dia é muito importante num mundo que está em constante mudança nós não perdermos o foco daquilo que é o que é que nós queremos alcançar e este papel do psicólogo dentro das organizações é de facto um papel resiliente de garantir que é tudo toda esta continuidade confiança confiança ética e resiliência muito obrigada muito bem te subscrevo afinal conseguimos aqui um conjunto de seis competências a sugerir aos colegas irem desenvolvendo haveria muito mais questões a colocar muita conversa fica por fazer e pode continuar noutros fóruns nesta porção final de episódio íamos então dar seguimento ao segmento o objeto da psicologia pelo que vou pedir a ambos que partilhem connosco qual é para vocês o objeto que simboliza que representa a carreira que têm construído em psicologia e dava primeiro aqui a voz ao Luís Ora bem eu pensei o que é que eu vou levar de objeto no mundo que hoje é cada vez mais digital e desmaterializado o que é que eu vou levar e eu por estar aqui num podcast de Ordem dos Psicólogos resolvi trazer aqui um objeto que é o seguinte eu trouxe um cartão que era a APOP a APOP é a Associação Portuguesa para não Associação para a Ordem dos Psicólogos esta associação foi criada no final dos anos 90 início deste século e eu na altura estava a começar a minha carreira e associei-me à APOP e portanto tenho aqui eu ainda muito novinho quando ainda não havia Ordem dos Psicólogos mas havia este movimento associativo que era uma associação de lobby junto à Assembleia da República para criarmos a APOP para criarmos a Ordem dos Psicólogos portanto foi um movimento foi relevante e foi importante porque na altura muitas pessoas e hoje quem está no mercado já não acontece isso mas na altura utilizavam-se termos como psicóloga e para psicóloga e designações que qualquer um podia usar porque não havia uma entidade que regulasse que para se usar o título de psicólogo tem que se ter de facto cumprir um conjunto de requisitos e nós sentíamos muito isso qualquer um se intitulava como psicólogo havia muito muitas um mercado ainda muito pouco regulado e portanto eu era o número de 669 da APOP da Associação para Ordem dos Psicólogos e depois foi com muito orgulho que recebi a minha cédula portanto a minha cédula da Ordem dos Psicólogos que curiosamente tem um número até mais baixo do que a própria APOP eu sou o número 454 que é o número baixinho que é mais pequeno do que a própria Associação para Ordem dos Psicólogos portanto sou quase um membro fundador quer dizer sou um membro fundador da Ordem dos Psicólogos dá-me muito orgulho e trouxe isto representa sobretudo aquilo que foi uma luta dos psicólogos por ter uma profissão regulada reconhecida e respeitada mais respeitada do que era não que fosse desrespeitada mas sinceramente havia quem usasse o título de psicólogo de uma forma muito abusiva e hoje temos uma Ordem muito forte que defende os psicólogos garante que quem está na profissão verdadeiramente tem as competências e tem os requisitos necessários para desenvolver ver este objeto que eu trouxe Obrigada pela partilha Luís E a Marta o que é que nos trouxe? Estamos aqui em parte graças ao Luís Bem eu não trouxe o objeto propriamente dito porque vim de longe e não era muito prático mas trago aqui uma planta não sei se vai ver muito bem no sentido em que ainda ontem parece-me que foi ontem comecei como uma coisa uma profissional pequenina no sentido aqui no sentido de estar a começar e ter tudo para aprender e ao longo destes sete já vai para oito anos sinto que já cresci bastante e já me sinto aqui uma planta mais madura e como as plantas precisam de luz e água para crescer aqui na psicologia eu diria que isso é o estudo ou seja sem estudo e sem manter nos nossos conhecimentos atualizados não conseguimos crescer ou seja vamos continuar então a arreglar essa carreira é uma ótima analogia obrigado a ambos pelas vossas partilhas tivemos então aqui um episódio em que pudemos conhecer um pouco mais do trabalho do psicólogo nas organizações em específico e muito ligado à gestão de pessoas e recursos humanos ficámos aqui a conhecer algumas das funções que tem e ficámos também com o vosso parecer de que competências são assim a chave para poder fazer uma carreira com sucesso nesta área ficam muitas questões no ar para quem nos ouve e entre vocês também certamente fica o desafio para toda a gente conhecer um pouco melhor esta área de intervenção muito obrigada Marta Luís foi um prazer estar a conversa convosco e esperamos que tenham gostado se foi esse o caso partilhem este episódio acompanhem as iniciativas psicarreiras OPP através do site do LinkedIn e se tiverem vindos comentários ou algumas questões para podcasts arroba ordens dos psicólogos ponto pt até à próxima não perca o próximo episódio envelhecer em comunidade o papel ativo da psicologia o próximo episódio o próximo episódio o próximo episódio Obrigado.